Lula, Lula, Lula Plenária Nacional Lula Livre decide intensificar a campanha como instrumento central da luta em defesa da soberania do país, das liberdades democráticas e dos direitos do povo. Nós só tiraremos o Lula se chegarmos ao povão. Como foi dito aqui, o povão tem que começar a andar com a camisa Lula Livre no metrô, na feira, no ônibus. Nós temos que aproveitar mais as contradições reveladas pelo Intercept. Nós temos que marcar na paleta Moro Mente, da Lainola e Picareta. Para chegar a juventude não é carro de som nem discurso político, é os instrumentos culturais, que isso ficou provado nos festivais. Colar a nossa campanha e o Lula Livre nas mobilizações que a classe trabalhadora vai programando para enfrentar o plano do capital. Colar a campanha Lula Livre com os problemas e as necessidades do povo. 200 pessoas, militantes de vários partidos e movimentos sociais, participantes de entidades e comitês da campanha Lula Livre de 15 estados, se reuniram no sábado 21 de setembro em São Paulo. Durante todo o dia fizeram um balanço de seis meses de lançamento da campanha Lula Livre e definiram os rumos da mobilização. A gente tem muitas dificuldades, eu imagino que como vários estados, mas é a partir do debate coletivo, da construção coletiva, a gente vai conseguir avançar na defesa do Lula e na defesa da democracia. Foi uma constante entre os participantes a avaliação de que a campanha se ampliou e que não se pode falar em defesa das liberdades democráticas sem colocar como condições inegociáveis a liberdade imediata de Lula e a anulação dos julgamentos que o levaram à prisão há quase um ano e meio. Se a gente for esperar o judiciário, não vai sair. E cabe a nós, aqui em lideranças, levar esse debate para a boteca, para a igreja, para o terreiro de Macumba, para todo lugar. Desde a prisão do Lula, a população LGBT, o movimento LGBT, é um dos que se sente mais atingido, atingidos principalmente por conta do que foi a campanha eleitoral para a eleição do Bolsonaro. Além de debater o cenário político, os participantes se reuniram em grupos para discutir as estratégias de organização, financiamento, comunicação, mobilização e cultura. A juventude esteve representada em todos os grupos. No dia 2 de 3 de outubro vai ter uma grande mobilização dos estudantes. No final dos trabalhos, a organização pediu um minuto de silêncio em memória de Agatha Félix, de 8 anos, assassinada pela polícia do Rio de Janeiro. A plenária foi encerrada com uma saudação dos participantes, a Lula. Boa noite, presidente Lula!